A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você diz que me ama demais Mas todos os motivos vai parar pra pensar Que seu amor às vezes me faz sofrer Porque não é verdadeiro Então maltrata que me faz Eu quero viver O amor E seja sincero Um puro amor E vim ter a vida Dê alegria Pro meu coração Chuchuachua 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 Capetorrado Um amor Verdadeiro Um amor Verdadeiro CIDADE NO BRASIL Não vou nunca mais enfrentar A qualquer pessoa que finge a me amar O seu amor não é coisa de brincadeira Às vezes não é verdadeiro Então maltrata que me faz chorar Você diz que me ama demais Mas todos os motivos vai parar pra pensar O que o seu amor às vezes me faz sofrer Porque não é verdadeiro Porque não é verdadeiro Então maltrata que me faz Eu quero viver O amor E seja sincero Um puro amor E vim ter a vida Dê alegria Pro meu coração Chuchuachua Como eu te quero O meu coração Quero te quero Como eu te quero O meu coração Quero te quero Como eu te quero O meu coração Quero te quero Como eu te quero O meu coração Forró! Café forrado! Aúdico! Fala, Galegão! Chama! Ensine o meu amor Sem você a vida não tem valor Só você me faz feliz Eu chorei Por você Mas você nem ligou pra mim Não, não seja tão ruim assim Eu te amo Eu te amo Você sabe como Vivo amor Tão sincero Que ninguém Jamais pensou em dar-te Por favor Não me deixe Aprende Viver só Aprende Reflete Uma sofrão Com dó e um coração Com você Aprende Aprende Outra vez O que fez A gente ser feliz É dominar a paixão A paixão Eu te amo Eu te amo Eu te amo Você sabe como Eu te amo 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 Você sabe como Vivo um amor Tão sincero Que ninguém Jamais pensou em dar-te Por favor Não me deixe Eu te amo Você sabe Por Vivo amor Tão sincero Sincero Que ninguém Jamais pensou em dar-te Por favor Não me deixe Não me deixe Não me deixe Não me deixe não Ei Ei Não me deixe Não me deixe Não me deixe Não me deixe Eu chego de amor no ar Eu já não posso mais amar, o meu coração não toma jeito Eu já não aceito a condição de alimentar uma ilusão De um amor que nunca é perfeito Mas o meu corpo tem uma vida e tudo parece bonzinha Quando a gente fala de nós dois Mas o mundo é só desejo, sinto falta dos seus beijos É um lance forte da paixão Eu te amo tanto, mas eu sei não devo te querer A gente não confina, a gente briga, como pode acontecer? Eu te quero tanto, mas é perigoso pra nós dois É melhor assim, cada um do lado, é difícil entender depois Chame, chame, tá favorado Eu já não posso mais amar, o meu coração não toma jeito Eu já não aceito a condição de alimentar uma ilusão De um amor que nunca é perfeito Eu sei que o corpo tem magia, tudo parece bonzinha Quando a gente fala de nós dois Mas o corpo é só desejo, sinto falta dos seus beijos É um lance forte da paixão Eu te amo tanto, mas eu sei não devo te querer A gente não confina, a gente briga, como pode acontecer? Eu te quero tanto, mas é perigoso pra nós dois É melhor assim, cada um do lado, é difícil entender depois Eu te amo tanto, a gente não confina, a gente briga, como pode acontecer? Eu te quero tanto, mas é perigoso pra nós dois É melhor assim, cada um do lado, é difícil entender depois Eu te amo tanto, mas é perigoso pra nós dois O mais gostoso do gol Eu te amo tanto, mas é perigoso pra nós dois Ontem nós nos despedimos por lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos por lágrimas nos olhos Eu te amo, eu te amo E não esperava esse adeus Se tudo ia certo entre nós, meu amor Sei de tudo, das histórias Que foram contar pra você Mentiras de alguém que inveja nós dois Ontem nós nos despedimos por lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos por lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos por lágrimas nos olhos Você podia acreditar em mim um pouco mais Tomar sem medo, pois você já sabe muito bem Eu te amo mais que tudo E não estava em mim esperar Mas se a saudade apertar algum dia Volte logo, eu te espero A felicidade virá Não vamos chorar outra vez, meu amor Ontem nós nos despedimos por lágrimas nos olhos 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 É o mais gostoso do forró pra você ao vivo Café torrado É com você, Denise Freitas Valeu, Cleito Mais um sucesso Uma vez você falou Que era meu e seu amor Que ninguém iria separar você de mim Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Todo amor que eu guardei Todo amor que eu guardei A você eu entreguei Eu não suporto tanta dor Tanto sofrer Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz Que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Toda ternura Que eu lhe dei Ninguém no mundo vai te ofertar E seus cabelos só eu sei Como um almoço Como um almoço só eu sei Toda ternura que eu lhe dei Ninguém no mundo vai te ofertar E seus cabelos só eu sei Como apagar Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Hoje eu acordei com vontade de te ver Sentimento bateu forte O amor chamou você Hoje eu acordei com vontade de te ver Sentimento bateu forte O amor chamou você Eu queria em sua vida Ser alguém e ter valor Uma goza sem espinhos Um batom de uma flor Meu amor é flor do seu O seu calor me aquecer O seu calor me aquecer O seu calor me aquecer O meu calor me aquecer O meu amor sou uma flor O meu amor é teu amor Amor, é um sentimento mais bonito que a vida nos deixou Amor, é um sentimento por você, acredite por favor Amor, é um sentimento mais bonito que a vida nos deixou Amor, é um sentimento por você, acredite em meu amor Se eu fosse um poeta ou um simples sonhador Era fácil te dizer como é grande meu amor Hoje canto e declamo, meu amor só para ti, não me deixe a chorar Teu amor, sempre a perdi Teu amor, é tudo seu, o seu calor que aqueceu Teu amor, sou um amor Teu amor, é um sentimento mais bonito que a vida nos deixou Amor, é um sentimento por você, acredite em meu amor Amor, é um sentimento mais bonito que a vida nos deixou Amor, é um sentimento por você, acredite em meu amor Barabababá, barababá, 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 barababá Aí vem ele! O homem de preto Simbara, isso é amor! Café, torrado! Já estou cansado de justificar Toda vez pra você que não confia em mim Por onde eu ando, aonde quer que eu vá Levo sempre você, sempre perto de mim Isso é amor Não vem com essa, não confio em ti Quando estou com você, você nem olha pra mim Vive olhando sempre ao seu redor Se existe uma garota, logo me deixa infeliz Isso é amor É amor, que amor, grande amor Acredite em mim Tudo besteira, ciúme de jovens Que nunca soube o que é o amor Que vou fazer pra acreditar em mim Meu bem, não fique assim Eu gosto de você A sua boca sujeitiva Tom olhar indiferente Saia de perto de mim Isso é amor É amor, que amor, grande amor Acredite em mim Tudo besteira, ciúme de jovens Que nunca soube o que é o amor Eu quero te dar a minha vida Quero você A vida é assim Vem pra perto de mim Tudo besteira, ciúme de jovens Que nunca soube o que é o amor Tudo besteira, ciúme de jovens Eu nunca soube o que é o amor Tudo besteira, ciúme de jovens Eu nunca soube o que é o amor Tudo besteira, ciúme de jovens Eu nunca soube o que é o amor E esse é um abraço especial Arraia, chegou o que faltava Também um arraia do novo milênio É o seguinte, Vira Moré Quem tá afim de curtir um pagodezinho A banda Café do Arrado Era uma banda exclusivamente de forró Mas rapidinho, eu sei que a galera Já tá se tremendo aí pra dançar Pra sambar com a gente Então vamos curtir um pouco de pagode Agora queremos pedir a compreensão do pessoal Tá bom? Pra que não brigue Pra que a festa corra legal, tá bom? Porque tem crianças Tem gente idosa já aqui Então vamos preservar a saúde de todo mundo Tá beleza? Então eu quero ver todo mundo brincando Numa boa com a gente, beleza? Café do Arrado, ao vivo Robson Fintas Gravando o Swing A banda de Natal É Café do Arrado, ao vivo Eu se neném Olha que te quero comigo Mas sei que tô na tua gatinha cozinha Te quero bem Ai, te quero bem Eu se neném Deixa de besteira, beira E de qualquer maneira A vida é bobo passageira Por isso vem Por isso vem Vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem Vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem E cheguei desse jeito, essa coisa acontece comigo Sua timidez que me faz se amar Pra ficar seguro, você não oferece um abrigo Pois o teu encanto me envolvém Ué, 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 ué Vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem Vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem Eu disse nenê, olha que te quero comigo Mas sei que tô na tua gatinha poesinha Te quero bem, ai, te quero bem Eu disse nenê, deixa de besteira, ponteira E de qualquer maneira, a vida é tua passageira Por isso vem, por isso vem Vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem Vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem Sua timidez que me faz se amar Pra ficar seguro você não oferece um abrigo Pai! Pois o teu encanto me incomprema Ué, 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 ué Vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem Vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem Vem nenê, vem nenê, vem nenê, vem Ai, ai, ai Neném Mas olha que barato a história da bichinha No café da borrada só balançava a bondinha Olha que barato a história da bichinha No café da borrada só balançava a bondinha A piti bicha ficou louca e fez a maior confusão E o Samba ficou louca e foi aquela bichazão A piti bicha ficou louca e fez a maior confusão E o Samba ficou louca e foi aquela bichazão E o babado foi barato Na delegacia o delegado perguntava E o delegado perguntava E o delegado perguntava E o delegado perguntava E qual o seu nome? Claudete Qual a sua idade? Vinte e sete Do que que você anda? Bicho é vete E o que que você masca? Chiclete Agora desce só e vai Balança a bundinha que a galera vai atrás Agora a terra se sobe, vai Balança a bundinha que a galera vai atrás O samba da bicha e a galera grita Ai, o samba da bicha e a galera vai atrás O samba da bicha e a galera grita Ai, o samba da bicha e a galera vai atrás Olha que barato a história da bichinha No café torrado só balança a babudinha Olha que barato a história da bichinha No café torrado só balança a babudinha A pinta e bicha ficou louca, fez a maior confusão O samba ficou louca e foi aquela bichazão A bicha ficou louca, fez a moia do poção E o sobrou ficou louca, foi aquela bicha E o babado fez a rapa Na delegacia o delegado perguntava E o bicha escondia E o delegado perguntava E o bicha escondia E o delegado perguntava E qual o seu nome? Qual a sua idade? 27 Do que que você anda? De chevete E o que que vocês mascam? Chiclete Agora desce, sobe, vai Balança a botinha que a galera vai atrás Agora desce, sobe, vai Balança a botinha que a galera vai atrás O samba da bicha, a galera grita Ai, o samba da bicha, a galera vai atrás O samba da bicha, a galera grita Ai, o samba da bicha, a galera vai atrás Olha que barato a história da bichinha No café torrado e só balançava a bundinha Olha que barato a história da bichinha No café torrado e só balançava a bundinha E a bicha ficou louca e fez a paia confusão E o Samba ficou louca e foi aquela bichazão E o Samba ficou louca e fez a paia confusão E o Samba ficou louca e foi aquela bichazão E o babado foi parado E o delegado perguntava E o delegado perguntava E o delegado perguntava E qual o seu nome? Claudete Qual a sua idade? 27 E o que é que você anda? Bicha 7 E o que é que você chupa? Chiclete Nunca vai chorar Se você aceitar um desafio Eu vou tocar um Samba pra você dançar Esse swing que provoca arrepio Pegue no cavalo que o show vai começar Se você aceitar um desafio Eu vou tocar um Samba pra você dançar Esse swing que provoca arrepio Pegue no cavalo que o show vai começar Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Mandar meu cavalo chorar Mandei meu cavalo chorar Mandei meu cavalo chorar Mandei meu cavalo chorar E o gravar não vacilou E fez a poeira subir Não saiu do compasso E mais uma vez eu quero ouvir Mandei meu cavalo chorar Se você aceitar um desafio Eu vou tocar um Samba pra você dançar Esse swing que provoca arrepio Pegue no cavalo que o show vai começar Se você aceitar um desafio Eu vou tocar um Samba pra você dançar Esse swing que provoca arrepio Pegue no cavalo que o show vai começar Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Mandar meu cavalo chorar Mandei meu cavalo chorar E a galera não vacilou E fez a poeira subir Não saiu do compasso E mais uma vez eu quero ouvir Mandei meu cavalo chorar Todo mundo com a gente assim agora Bem ligeirinho Dá uma rodadinha ligeirinho E mexe a cabeça ligeirinho E sabateia a menina ligeirinho Bem ligeirinho Dá uma rodadinha ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho E sabateia a menina ligeirinho Mas vem sapateando Para um lado e para o outro Eu vou gostando Gostando do seu jeito de quebrar Café torrado faz a galera dançar Vem sapateando Para um lado e para o outro Eu vou gostando Gostando do seu jeito de quebrar Café torrado faz a galera dançar Vem ligeirinho Vem ligeirinho E dá uma rodadinha ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho E sabateia a menina ligeirinho Vem ligeirinho Dá uma rodadinha ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho E sabateia a menina ligeirinho Mas vem sapateando Para um lado e para o outro Eu vou gostando Gostando do seu jeito de quebrar Café torrado faz a galera dançar E vem sapateando E vem sapateando Para um lado e para o outro Eu vou gostando Gostando do seu jeito de quebrar Café torrado faz a galera dançar Tudo começou mais ou menos assim, ó Tudo começou no arraia E começou a quebrar Não quis mais parar E era uma menina E um rapaz One, two, three, four, three, four Se ela vai na frente Ele vai atrás 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 Mas o fim do ano Ela não passou Brincou com o Cleitinho Se amou E agora estou sonhando com a televisão Que pegou essa galera E chamou a atenção Com uma putinha pinadinha Ela é demais Mas ela não está sozinha Cleitinho Está sempre atrás One, two, three, four Se ela vai na frente Ele vai atrás Se ela vai na frente Ele vai atrás Se ela vai na frente Ele vai atrás Ela é dançante E dança tão pirada Eu acabei de aprender, olhar nova ideia Na casa do maluco, empolgou as criancinhas Já estou ficando aflindo, eu vou pro lado e vou pro outro Na dançada esquisita E é bonito, bonito, bonito É na dançada esquisita Está bonito, está bonito E é na dança Está bonito, está bonito E é na dançada esquisita Está bonito, está bonito E é na dança esquisita E abra as pernas um pouquinho, bota o lado pra mexer Bote a mão na cabeça e deixa o outro assim feito Todo mundo tá dançando, mas será um bonitito Vou pro lado e vou pro outro Na dançada esquisita Bonito, bonito, bonito É na dançada esquisita Está bonito, está bonito E é na dança Está bonito, está bonito E é na dança esquisita Está bonito, está bonito E é na dança esquisita Abra as pernas um pouquinho, bota o lado pra mexer Bote a mão na cabeça e deixa o outro assim feito Todo mundo tá dançando, mas será um bonitito Vou pro lado e vou pro outro Na dançada esquisita E é bonito, bonito, bonito É na dança esquisita Está bonito, está bonito E é na dança Está bonito, está bonito É na dança esquisita Está bonito, está bonito E é na dança esquisita Aconteceu Chegou quem não ficou Não viu e quem não viu Perdeu e a nova dança surgiu Aconteceu Chegou quem não ficou Não viu e quem não viu Perdeu e a nova dança surgiu Todo mundo jogando pro lado, hein Joga pro lado Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Chega de vozinho que eu vou te ensinar Essa nova dança que amanhã vai mostrar E joga pro lado e pro outro gostosinho, para frente Mexa a cabeça e o pescozinho Se movimento mexe a cabeça e o pescoz É no balanço, nego É no balanço, nega Pescocinho, nega É no balanço, nego É no balanço, nega Pescocinho, nega Na cabecinha nega, e é no balanço, nego É no balanço, nego Pescozinho, nego Na cabecinha, nega É no balanço, nego É no balanço, nego Pescozinho, nego Na cabecinha, nega Mandei meu cavalo chorar Tem gente que só anda de mansinho Tem gente que só bebe um pouquinho Mulheres que esquecem dos maridos E acabam dormindo com vizinho Eu gosto de comer arrumadinho Agora tem que ser escondidinho Por isso é que eu só vou agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Tem homem que não aguenta ver mulher Tem homem que nem sabe o que é Pessoas que só faz com camisinhas E outras que só usam quando quer Por isso pra mim te dar um jeitinho O sexo seguro com carinho Você pode fazer agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, 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 agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Tem gente que só anda de mansinho Tem gente que só bebe um pouquinho Mulheres que esquecem dos maridos E acabam dormindo com o vizinho Eu gosto de comer arrumadinho Agora tem que ser escondidinho Por isso é que eu sou como agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Mas tem homem que não aguenta ver mulher Tem homem que nem sabe o que é Pessoas que só passam com a vizinha E outras que só usam quando quer Por isso deve me dar um jeitinho O sexo seguro com carinho Você pode fazer agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Café! Burrado! Ele queria sim, fazer uma declaração de amor Apeixonado, um tio de dez começou a rolar A rolar! E levantava as mãos, e sempre embaixo pra chamar a atenção Mas a quebradeira da distinha não ligava não Seu rebolado é tão envolvente, vai até o chão É quebrado, o sonso parece um fião Fiquei empolgado e entrei pra sambar Seu rebolado é tão envolvente, vai até o chão É quebrado, o sonso parece um fião Fiquei empolgado e entrei pra sambar Você sabe quem é de sinha, dona de sinha, prima de mariazinha Mariazinha, você sabe quem é de sinha, dona de sinha, prima de mariazinha Aquela que me fez entrar na roda pra sambar Aquela que me fez entrar na roda pra jogar Porque se eu jogo no jogo, 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 no jogo Jogo pro lado e pro outro Com café torrado virando o pescoço E joelhinho e na cabeça Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça E ela sambava, ela sambava de montão E a galera só na palminha da mão Se quem cantou logo com o som de Salvador E com o grupo é onde eu se balançou Ela chegou trazendo essa receita Você que só fez coluna, não se esqueça E levante a cabeça no escureza Porque a onda agora é pra jogar Jogo no choco, jogo no choco Pro lado e pro outro Com o café torrado virando o pescoço Jogo no choco, jogo no choco Pro lado e pro outro Com o café torrado virando o pescoço Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça Alguém conhece a negra maluca? Será que ela tá pelo meio? Se não tiver, a Denise vai trazer pra vocês Simbora, Denise Café torrado Vamos lá É aqui Chega, neguinha Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eis, amor Eita maluca, nega maluca Eita maluca, nega maluca Eu quero ver você mexer, eu quero ver você sambar Segura aqui, segura ali, só não pare de quebrar Eu quero ver você mexer, eu quero ver você sambar Segura aqui, segura ali, só não pare de quebrar Eu quero ver você mexer, eu quero ver você sambar Segura aqui, segura ali, só não pare de quebrar Eu quero ver você mexer, eu quero ver você sambar Segura aqui, segura ali, só não pare de quebrar Praça os braços, cabeça, perna e pescoço Nega maluca, balança o corpo todo Praça os braços, cabeça, perna e pescoço Nega maluca, balança o corpo todo Não deixa cair nada, eu sei que você tá maluca Essa nega tá virada Pra não cair nada, você tem que segurar Segura aqui, segura ali, só não pare de quebrar Nega maluca, nega maluca Dega maluca, nega maluca Cacá, cadeirudo, joga a mão pra cima, bate palma e dá um pulo Cacá, rola na cinturinha, agora todo mundo vai pra uma hora de Cacá, cadeirudo, joga a mão pra cima, bate palma e dá um pulo Cacá, rola na cinturinha, agora todo mundo vai dar rodazinha Cacá, cadeirudo, joga a mão pra cima, bate palma e dá um pulo Cacá, rola na cinturinha, agora todo mundo vai pra uma hora de Cacá, cadeirudo, joga a mão pra cima, bate palma e dá um pulo Cacá, rola na cinturinha, agora todo mundo vai dar rodazinha Cacá, coelurelio, joga a mão pra cima, bate palma e dá um pulo Beca, maluca, beca, maluca Doida, doida, doida Café, torraço, é só alegria Nossa, maluca Simbora, café, vai! Segura, tia Bonshi, bonshi, bom, bom, bom Bonshi, bonshi, bom, bom Bonshi, bonshi, bom, bom Bonshi, bonshi, bom, bom, bom Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa cêndula sou precária Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa cêndula sou precária Onde eu vivo, cada vez fica mais vivo E o pobre, cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece Aqueles sinais sobre os de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece Aqueles sinais sobre os de baixo desce Bonshi, bonshi, bom, bom, bom Bonshi, bonshi, bom, bom Bonshi, bonshi, bom, bom Bonshi, bonshi, bom, bom Mas eu só quero educar meus filhos Sornar um cidadão com uma indignidade Eu quero me beber, quero me alimentar Com a grana que eu ganho Não dá nem pra melar E o motivo todo mundo já conhece Aqui de cima sobe os de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece Aqui de cima sobe os de baixo desce Bonshi, 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 bom, bom Bonshi, bonshi, bom, bom Segura a Marlene Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação bacária Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece Aqui de cima sobe os de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece Aqui de cima sobe os de baixo desce Bonshi, bonshi, bom, bom, bom Bonshi, bonshi, bom, bom Bonshi, bonshi, bom, bom Bonshi, bonshi, bom, bom Mas eu só quero educar meus filhos Sornar um cidadão com muita dignidade Eu quero beber, quero me alimentar Com a grana que eu ganho Não dá nem pra melar E o motivo todo mundo já conhece Aqui de cima sobe os de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece Aqui de cima sobe os de baixo desce Bonshi, bonshi, bom, bom Bonshi, bonshi, bom, bom Eu gosto de mandar um abração A um amigo meu que começou Ele aqui do bairro, ele começou gravando fita, acompanhando E hoje é um dos vocalistas que está surgindo aí no Natal Alô Galego, meu irmão A sua carreira seja repleta de felicidades Acerto que você consiga, chega lá Você consegue, você é um cara legal Valeu, meu irmão Ele é do barco, é grande galego Vamos, são fitas gravando Café Tom Rato Tô viajando na onda dessa menina Cuida horas de vez Toma bem o português E vem pequeno da minha ignorância Mas a minha tolerância vai fundir a tua cuia Vou te bater uma real Vou dizer que sou tal Bater o papo do café É papo de sacaré Mas esse fala, por favor A minha língua E já tem até uma íngua por causa No seu inglês Eu não sei falar também, não sei entender Se eu sou só, sou só Suburbano Se é latino-americano Sei quem é pulando Mas eu sei quem é secano E o seu inglês Fica pegando no meu pé Pai Vou te bater uma real Vou dizer que sou tal Bater o papo do café É papo de sacaré Mas esse fala, por favor A minha língua E já tem até uma íngua por causa No seu inglês Vai embora Diz que vai me ensinar Então diga como é Diz que vai me ensinar Então diga como é Diz que vai me ensinar Então diga como é Diz que vai me ensinar Então diga como é Estou viajando na onda Dessa menina Que dá aulas de inglês Toma vinho português E bebendo da minha ignorância Mas a minha tolerância Vai fundir a tua culpa Vou te bater uma real Vou dizer que sou tal Bater o papo do café É papo de sacaré Mas esse fala, por favor A minha língua E já tem até uma íngua por causa No seu inglês Segura, Rony Eu não sei falar também Não sei entender Seu sol Seu sol Seu sol Seu latino Seu latino Seu americano Sei quem é pulando Mas não sei quem é se grano E o seu inglês Fica pegando no meu pé Mas vou te bater uma real Vou dizer que sou tal Bater o papo do café É papo de sacaré Mas esse fala lá, por favor A minha língua Já tem até uma íngua por causa No seu inglês No seu inglês E aí? Diz que vai me ensinar Então diga como é Diz que vai me ensinar Então diga como é Diz que vai me ensinar Então diga como é Diz que vai me ensinar Então diga como é É E ela que é do bairro E a gostosa do seu rato Essa dele O que é que essa gatinha Tá querendo me dizer? I love you, meu chuchu Merci beaucoup Meu chuchu, chuchu É francês Não inglês Todo respeito O que é que essa gatinha Tá querendo me dizer? I love you, meu chuchu Merci beaucoup Meu chuchu, chuchu É francês Não inglês Valeu, Fragona! Valeu! Tchau! Valeu, Grã-Boré! Valeu! Nós queremos agradecer Mais uma vez Os nossos amigos Da Polícia Militar Que tem nos acompanhado Em todos os países Da pau Que vem Garantindo A todos nós A segurança E também a vocês Agradecemos de coração Em nome da prefeita Vilma de Farias Contamos com vocês Uma outra oportunidade Se Deus assim Estou me quis Estou me quis E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal